Oi, pessoal! E depois que vocês fizerem a inscrição no curso da Faber-Castell, esse curso Play na Criatividade, a aula que eu quero que vocês assistam é essa aula 1 aqui, ó, do Daniel Vu. Um rabisco é um desenho. Aí, é só vocês clicarem aqui, que vai carregar aqui, e aí vocês assistem a aula, tá? Ela é rapidinho, tem 9 minutos, tá bom? Daí, vocês façam os fascunhos que ele pede. Depois, escolhe um e manda pra mim, tá bom? Bom trabalho pra vocês! Beijo! Tchau!